Música 19 de março, 177 anos de São José do Rio Pinto. Esta linda e bela cidade, acolhedora, progressista e que sempre pensando no seu povo, na sua nação. O que dizer para São José do Rio Pinto? Minha cidade de coração. Tudo de melhor, tudo de brilho que puder existir nessa cidade e para todo o nosso povo. São José do Rio Pinto, a cidade pujante, a cidade do amor, a cidade do meu coração. Música 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 Música